Música Bem-vindo ao programa Mundo Teton. Hane-se bem-vindo e ao programa da Né, a me oferece para te dizer informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Ex-primeiro-ministro Malásia, Nazib Razak, condenado à prisão de finanças no Recém-Rua, também a caso de corrupção. Ex-primeiro-ministro Malásia, Nazib Razak, considera culpado ao enfrentar a acusação em sítio, inclui abuso-poder, violação criminal e confiança no lavagem de dinheiro, a relação ao caso SRC Internacional com a antiga unidade de fundo de investimento estatal UAN MDB, que UAN Malásia Development Berhad, nebe deposita aussi SRC Internacional com a conta bancária pessoal, Nazib, com a montante dolares americanos, toque-on-sia, ponto-sia. E a leitura da decisão, juiz supremo tribunal Kuala Lumpur, morte nasla, morte gaza-liha-téden, Nazib, nha advogado, faia, presente dúvidas razoáveis, contra a caso de acusações, nebe declara aussi juiz. Relacion ao caso de abuso-poder, juiz condena Nazib, prisão de finanças no Recém-Rua, não multa dolares, toque-on-hat, prisão de finanças nulo para cada violações criminais confiança, tolo, não prisão de finanças nulo para cada acusações levadas em dinheiro, tolo. Mais vez, juiz ordena a sentença, se irakne executa simultaneamente, significa Nazib simune de condenação, prisão de finanças no Recém-Rua. Relacion ao caso de decisão, Nazib rotina no Recém-Rua, e, nha advogado, se luta, não declara cada inocente para causações, também se apresenta recurso contra a condenação, nebe. Não, porque isso, ah, definitivamente, não é o final do mundo. Lai, jane definitivamente sedaugoutu iamundu ne. Tamba se iha processo, recurso, no ame reencatat, jane se sucesso. Tamba ne ame continuo hallo esforço, no ba hao, no ba apoyante sira. Hau reencatat sira se fierna fatin hao, no fierna fatin ba ame nha luta, no se continuo sai positivo no hoi espíritu. Além de ne, Nazib Moss e simu, sentença adicional tem na Lima, banheira falha, selo multa. Mas, bem, o juiz concorda, pedido de defesa, nebe russo, ato suspende a execução, sentença, na multa se pendente, rodei-te no resultado do recurso. O juiz Moss estabelece fiança-ringue, toco nida, no fiança, rua Seluk, se selo, e a quarta-feira, ne, no Nazib Moss, se ralo apresentação periódica, base quadra polícia entre loro nida, no santo, em Lima, cara fulano. Caso ex-primeiro-ministro, Malásia, ne processado, badaholo, guia julho, tinarri-rua, sanuluresing, walo. Nuneje, tinankoto, supremo tribunal russo, Banazib, ato apresenta defesa contra a acusação sítio, nebe atribui bania. Nazib de Labaracona, condenado, vacuções, corrupção, rumuto, caso sanuluresing. Anecã, lavazem dinheiro, violação criminal de confiança, afoenha coligação lá com poder, e eleção geral, maio, tinarri-rua, sanuluresing, walo. OMS até tem restrições viagens internacionais, sei-la, indefinida, tambanei, russu, Banazan, roto e remundo, continuam a luta contra a covid-19. Idanê Badala-Nenona, uma emergência saúde global declarada sob regulamentos internacionais de saúde. Uma vida não é grave, quase que casos estão com sanulures, mas relatado a ONU para o OMS, não ia e morriam atos nem ratos, mas matem. A pandemia não continua a acelera, e a semana não é, o número total de casos dobro. Diretor-geral da OMS, não afirma, que é cumprida medidas preventivas de saúde, né? Anecã usa máscara, não doce, fatos e remédio, mas o mundo funcente, livre-se a pandemia covid-19. Onde a infecção foi, obriga a nação roto, tem que aplicar falha, restrições viagens, anecã gereno nido, não é decidir ativo, indústria e turismo, não é, a quarentena, mas viazantes, não é, foi em filha, a Rússia e Espanha. Mas, bcf, programa emergência, oMS, e, macraia, até, impossível, para a nação roto e o mundo, ato mantém fronteiras fechadas e o futuro próximo. Também nação precisa ativo a economia. Emarroto precisa para serviço, no comércio, oMS precisa ativo a atividade de negócio. Vietnã relata infecção local da Huluk, Rafaem Fulantolo, Robalum, declara livre-se a covid-19. Tu ir comunicado à imprensa, o seu governo Vietnã, até bem, caso a infecção local da Huluk não resista, e a cidade central da Nam, Rússia, mas, enquanto o governo, se a zona emana em lima nula, não deixou contato com o paciente. Quando a televisão nacional de Huluk, primeiro ministro, Nguyen Sua Phuc, o público mantém calma no label pânico. De facto, o paciente, o paciente, o paciente, não se testou positivo com o vírus, não se tornou. Não se surpreendeu em Miami, mas também, não se mantém calma. Não se ve com a comunidade de Sira, especialmente, e a fatin Sira, devem estrangeiro barak, no turista Sira, halou visita bar, a nessa, e a danan, bem, e a cajus, foi um ne, macam e foi em Hakfordac. Ida, se afeta negativamente, ba emania mentalidade. E a situação, e a ne, ita precisa mantém calma, não lori assuntos ne, sei que está um sério, ou de qualquer maneira eficaz, não é, bela impede, la bela espalha da comunidade. Graças a medidas quarentenas rigorosas, no programa Testes Agressivos, nebe espalha da Fatin Roto, Vietnam continua a manter casos, infecções, menos os de atos rastros anulores em Lima, não lhe relata infecções transmitidas localmente, durante o ano ato SIDA. Vietnam repatria trabalhadores construção atos ruares em Rússia, Guiné Equatorial, também infetado com a Covid-19. Vietnam decide, lori filha nha cidadão, nã atos ruas roa nulo, nhe bela o serviço de construção em Guiné Equatorial, mas que Vietnam Rássia, agora dedau que enfrenta ela, para onde a efetiva o coronavírus fase da rua. Por publicação média local até tem, na Rússia é uma cirané, e a trabalhadores atos SIDA, nã atos ruas roa nulo, mas infetado com o coronavírus, não ensinou luresing e a condição grave. Repatriação nhe realiza, foi em trabalhadores, nhe bela serviço do projeto de energia hidrelétrica, manda carta para a Embaixada de Vietnã e Angola, roda o rosto a ajuda. No nhe governo de Vietnã, ordena que das aviões passageiros Vietnam Airlines, nhe bela completo, ventiladores no médico-estado, saiu-se capital à noiva, cidade de Bata e África Ocidental. Rodilor e pacientes, ira nhe barrala o tratamento em hospital. Quando a situação sai pior, isso lhe tempo a sua aloação. Se caro que está fraco, há uma exigência para mim, especialmente o membro do comitê de direção catac. A província rota tem que reafirma e minha nível alerta. Isso tem que haver problema e dar uma velocidade de transmissão. O NB infetado, lá consegue detectar. O vírus foi. Se isso lhe aloação fortemente, e a nível província rota, isso será sucesso, o problema não é. Há fã em livros do Covid-19 durante o Fulantolo. Agora, o Vietnã prepara ela para infeções da rua. Há fã em quarta-feira, detecta falha caso de fogo que não é transmitida localmente em Hã Nui, cidade de Ho Chi Minh, no Planalto Central. Não é ligado ao surto que não é resistente a cidade de Danan. Enquanto o reguinho equatorial, não é reunido à população em Tocone da Ponto Rua, resiste a casos do Covid-19, e o rio um tolo no mate na insano lores em Lima. A Organização Mundial Saúde descreve que o Equatorial considera que não é vulnerável para a pandemia. Vietnã evacua Ema Rihung Wal Nulu whose cidade de Danan causa whose ressurgimento do coronavírus. Governo Vietnã evacua Ema Rihung Wal Nulu, principalmente turista local, e a Ponto Central Turismo Danan ha fã em residentes na entolo testado positivo do coronavírus. O país sudeste asiático e a situação alerta máxima ha fã em sábado, o governo Vietnã confirma infecções da Huluk e a comunidade, no caso todo o selo que resista a domingo. Caso se ira resiste a roto e a redores danan. Comunicado o russo e o governo Vietnã ha tetam evacuação se erram tempo loram hat e a neve companhias aéreas domésticas se erram a operação aproximadamente vós diários atos ida rússi danan na cidade de San Olores em ida e o país né. Vietnã continua a atacar o turismo estrangeiro, mas tem aumento de viajantes domésticos e o governo Vietnã aproveita descontos vós no pacote de férias do hotel no resort local. O Ministério da Saúde do Vietnã ha tetam visitantes iram visitar danan na cidade de San Olores se tem uma quarentena obrigatório durante o loram na cidade de San Olores em Rádio. Há foi descobre caso o primeiro-ministro Nguyen Sumpuk ordena a polícia intensificar a repressão da imigração ilegal. Média estatal informa polícia detém onas sinés ida atina na aton lores em rua colocou na quarentena. Há infecções vó uné autoridade de Vietnã reintroduz medidas de sanciamento social, estabelece posto controlo, aplica lockdown parcial no Tacamos, Los Asira e Danan. Enquanto vós domésticos autocarro no serviço comboio da cidade Danan se suspende durante o loram San Olores em Lima. Há população tocou San Olores em Lima desde fulano abril Vietnã resiste o número mortal COVID-19. E, dine acontece, Vietnã aplica medidas quarentena rigorosas no programa de testes agressivos nebes paile bá fat en roto. Desde inicio surto, Vietnã mantém casos de infecções menos usos no lores en rat no relato de infecções transmitidas localmente durante o loram at o SIDA. Conselho Internacional de Enfermeiras Xat Eten Profesional de Saúde é a principal prioridade COVID-19. Ira início semana Diretor Executivo Conselho Internacional de Enfermeiras Howard Cotton Hatetan Enfermeiros na Profesional de Saúde Sira Seluk tem que sair nessa principal prioridade da futura vacina COVID-19 tam para Profesional de Saúde Sira e equipamentos de proteção suficiente contra vírus para gerar o serviço e a linha frente. Estatística Rússi Conselho Internacional de Enfermeiras Hatetan Profesional de Saúde Tocon Ida Ponto Lima Máqu Infetado Onaba Coronavírus Dados Né Boat Lio Delatolo Comparo Número Ira Início Fulanzunho Ira Semana Coto Principal Especialista Emergência OMS Mike Ryan Hatetan Pesquisador Sira Hala Onab Progresso Diac Conaba Desenvolvimento Vacinas Contra COVID-19 Tamba Candidata Vacina Balon Tama No E Fase Icus Mas Primeiro Sira Elabora Estrutura Ida Ato Garante Aceso Justo No Equitativo Nebe Se For Prioridade Lio Grupo Tolo Grupo Huluk Trabaladores Linha Frente Hanece Médico Policia Grupo Rua Hanece Rotina Nenul Resim Lima Balete Hanece Hanebe Iha Risco Bot Bambu Rascun Grupo Icus Hanebe Hanebe Iha Ambiente Hanebe Risco Bot Transmissão Hanece Fábrica Latarias No Prisão Funcionário Airbus Arrejum Idarecim Iha Espanha Protesta Contra Redução Empregos Trabalhadores Bese Criam Rua Halomar São Rosigetá Fem Madrid Ror Contra Plano Restruturação Rússia Empresa Aviação Airbus Nebe Decide Atu Menos Funcionário Atu Cia Além Realiza Centro Espanha Protesta Márcia Sevilha No Cadiz Sul Espanha Manifestante Explica Razão Menos Empregos Tamba Funcionário Barac Macal Serviço E Empresa Ne Lio Onat In San Nulo Estamos Aqui Manifestando Porque La Empresa Aproveitando Esta Situação Tempo Tempo Aproveita Situação Temporária Covid-19 Poder Menos Funcionário Atu Cia Rússia Operações Airbus No Besic Atu Cito Ruan Nulo Rússia Defesa Airbus Ida Né Situação Temporária Não Seja Cat Lio Ame La Compreende Tamas Trabaldores Airbus Rijun Ida Atu Situ Ida Espanha Tem Que Dimitir Ida Fulanzuño Empresa Ne Anunciona Catax Ida Menos Empregos Rijun San Ulures In Lima Justicia Ne Força Trabalho Global Afoa Em Pandemia Coronavirus Interrompe Viazes Aéreas No Demanda Aviões No Sistema Menos Lio Compar Saída Que Airbus Produz Primeiro Ministro Espanhol Pedro Sánchez Atetan Governo Se Coopera Airbus De Boca Manera Ato Mantém Empregos Ne I Em Espanha Mas Dato Agora Se Divulga Resultado Quando Qualquer Plano De Tulo Empregos Enquanto Governo França Na Alemanha Declaro Nacatax Ser Pronto Ato Assume Responsabilidade Para Terminação Contrato Entre Trabalhadores O Empres Sido Bater Sato Sia Nibeterminou Na Contrato Airbus Molo Crise Coronavírus Airbus Plano Ato Reduz Empregos Sato Sito E Espanha Laus Sida Airbus E Empresa Nisan Jose Paunos Anunciou Na Cire Fábrica Tolo E Cataluña Enquanto Empresa Alcoa Decide Tire Fábrica E De Região Galiza Noroeste Espanha Paquistão Reativa Campanha Imunização Contra Polio Balabar E Atos Walu Campanha Antipolio Reativa Fábrica Foi Imparado Desde Fulano Março Tamba Coronavírus Interrupção Para Campanha Mostra Preocupação Público Tamba Tau Caso Pilomelite Aumenta Paquistão Inclui Nação Vizinha Afeganistão Nação Rua Mundo Memora Se Continua Epidêmica Campanha Nebukat For Vacinação Balabar E Cri Durante Loro Lima Centro Operações Emergência Polio E A Província Sin Hateden Cira Simona Instrução Minimiza Contacto No Rússio Bananaman Cair Cira Ne Oan Ban Hira Simu Poli Oral Ami Simu Mascara Desinfetante No Equipamento Prevenção Cira Celo Ami Temos preparado Rodehalo Completa A minha Equipa Ami Se Visita Rússio Uma Ba Uma Rohan Ida Katak Dalaruma Pacientes Coronavírus Balon Césula Nih Uma Ami Atualmente Atualmente O Covid-19 representa a ameaça boa para a campanha de vacinação em Paquistão, não resiste a caso de infeções que se mudam a atos ruas e não restam lima, não matam e mariam lima a atos nem. Lá os detetam ameaça o coronavírus, mas vi a campanha negativa o líder religioso, Sira. Há esse nome de líder religioso em cidade de Passauar, nordeste de Paquistão, espalha rumores não retetam a barriga para que estão morrendo a vacina. A informação falsa nos mostrou a reação nos comunidades de Suno Centro de Saúde no bloqueio de estrada na toda a carreta do Ministério do Saúde, além do assédio sexual à saúde médica, não matamos pessoal de saúde na Unida e inclui polícia na rua. Médico e o hospital Texas, Estados Unidos, sentem frustrados, também enfrentam desafio Botrua, anessando o fundo contra a Covid-19, no fundo contra a estupidez. O diretor médico e o United Memorial Medical Center e a UMMC, o doutor José, foram frustrados com a onda de pacientes com a Covid-19, mas sobrecarregados e no hospital Houston, Texas, também colocaram-se em São Paulo, e eles foram feitos em público, usando a máscara na distância fisicamente. Minha morte foi, no momento atual, que estou lutando. Minha morte foi, no momento atual, que estão lutando contra a Covid-19, no fundo contra a estupidez. Minha morte foi, no momento atual, que estão esperanças, mas ainda na rua, que estão se sentem difíceis de atender. Mas que apoiado a ciência e a ciência comuns, mas bem-se, não é muito, não é muito, não é muito. Nós estamos voltados por ciência ou apenas por meio de common sense. As pessoas não estão ouvindo, no mundo inteiro. Não é muito, não é muito, não é muito, não é muito. Portugal declara situação alerta. Tamba acontece incêndio forestal, onde resulta bombeiro, nem ida, mate, nem rito, caneg. Governo português declara situação alerta. Ida, Tina, Juanuru, resseguida mate, estão, com acidente de viação, não é muito, caneg e inclui civil não, ida. Ministro administração interna no ambiente e ação climática, Eduardo Cabrita, para a lua, até tem, situação alerta, não é, nessa necessidade, ida, onde adota medidas preventivas, não especiais, reação, o risco de incêndio máximo para nível elevado, não é previsto o Instituto do Mar na Atmosfera Portuguesa Cátac, e a possibilidade de acontecer incêndio e a maioria do Conselho não pertence ao continente. E o âmbito de instituição alerta, previsto na Lei de Bases de Proteção Civil, se implementa medidas de acesso à circulação permanente no ralo do serviço e interior de espaços florestais, usa qualquer tipo de maquinaria, excepto o serviço ciranebê associado à alimentação animal na situação de combate a incêndios rurais, define o plano de defesa municipais contra incêndios. Incêndio acontece desde o fim de semana no município Oleiros, onde irá dar para o sertão na Provenção Nova e no município Castelo Branco, onde obriga a evacuação preventiva para os residentes locais. O presidente Marcelo Rebelo de Souza reconhece que a pandemia do coronavírus afeta a prevenção de incêndios no ralo do serviço e o combate sai difícil. A agência meteorológica portuguesa atenta difícil combate incêndio, tampa a temperatura e o distrito Castelo Branco atende graus celsius tolno-lure-se em Walu. Ato combate incêndios florestais no ralo do governo português, mobiliza ONU operacionais reunidas atos ida-hito-lure-se em rito, viaturas atos tolno-lure-se em rito, no meios aerosan-lure-se em rato. O Exército Colômbia resgata o labaric no idosos nebe e isola a Rússia inundação. O Exército Colômbia transportou namoradores de região Vila Vicencio. Há foi um Udambota atiz de área onde resulta em abarça a vítima, especialmente o labaric no idosos lá consegue realizar a Rússia uma. Se rescataron a 11 compatriotas. Há mires gata, cidadãos senão resenida nebe e afetado by inundação ne. Entre cidadãos adultos na entolo, labaric na rua, bebe e ida no aço ida. Assim como a mascota da família. O Exército Né Alerta Catac, ter previsão, o órgão meteorológico Colômbia estabelece uma alerta vermelho e o município Vila Vicencio, no dar resultado o seu Udambot. Deseo informar-lhes que o IDEAM declarou que o IDEAM estabelece uma alerta vermelho e o município Vila Vicencio recebe o resultado do seu Udambot, nebe a atingir a região Né e a hora, e a hora, e a hora, e a hora. Tui relatos, Militar Colômbia evacua moradores na insano luresse em ida e área rural Vila Vicencio. Entre uma cirurgia, composto o silabaric no idosos, inclui a sua estimação ida. A região Meta-Colômbia atualmente, e a alerta vermelho, também o Udambot notou a previsão Udanesse e a contesta no fim de semana Né. O presidente do Brasil declara negativo o coronavírus. A foi em diagnóstico o boavírus e o relorão hito fulangé, ex-capitão do exército, publica e a twitter até tem, e a aluna testa a covid-19 dela hat no resultado atudo negativo. A foi em recupera o Bolsonaro a ser máscara e a público, o recumprimenta os partidários e a capital Brasília. Brasileiro considera Bolsonaro o Laos presidente exemplar, tamba a compra e regras de prevenção covid-19. Ele não é um profissional da área, ele não podia ter feito isso. Eu acho ele um presidente irresponsável. Irresponsável. Há uma discussão entre eles, há que a gente não entende, não sabe quem é quem. Todo mundo quer o poder, todo mundo quer saber do poder, mas resolver o problema dos coitados, dos pobres aqui, dos infinitos, ninguém resolve. Não é um profissional. Tamba a matemora é uma vez se criam cianulo, não estou com rua infetada, já foi em Estados Unidos. Bolsonaro nos considera especialistas médicos, não é um tratamento da pandemia, além de não, nós temos contra as regras de lockdown, não é um aplique estaduais no municipais. Bolsonaro nos mudou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele usou a hidroxicloroquina, mas que morreu no meio da cura o coronavírus, mas que morreu no meio da pandemia. Número caso COVID-19 e a Indonésia ultrapassa o Nabarrinho Atos Ida. Tua e dados atualizados, o NEB publica e o site do Ministério do Saúde e o Indonésia e o Aloron Ronul Resinito Fulanê confirma a carta caso de infeções fônus e coronavírus a muto que riunida Atos Lima Ronul Resinito Lima ou o número fône total caso de infeções em Indonésia atingirão a barriga um sanulo Atos Tolo Tolo. E a capital da carta em Marroto sente preocupado, também o governo e o número fôe explicação quando badados lolos inclui zona vermelha nebebando ato emalabele hala movimenta baihha fatin refere. Ah, jadi sebenarnya kita juga dari warga sendiri itu butuh namanya kepastian data di mana saja di zona-zona merah tersebut gitu loh jadi juga ngebantu kita kan oh disini ada zona merah berarti kita gak harus kesini dan kita bisa ngasih orang-orang terdekat gitu loh Ya 100 ribu angka yang fantastis ya di luar dugaan gitu kirain virus yang datang dari Cina itu gak bakal nyampe ke Indonesia dan nyampe nyentuk per hari ngasih gitu gitu video nb publica russi reuters hatudu iya a estação bis iya capital nb pessoal bis fôe explicação bapasaseiro sensato prevêne russi virus nb contase nb acontece afu em semana ida presidente zoko idoro re comitê covid-19 fondua nb sihalau konar rodejalo tratamento ovavírus na recuperação na economia número mortal nb na nação sudeste asiático relaciona covid-19 aumenta balimanulo recém hito rodejaleva totalidade número mortal saiba rihun hat atus walu tonurresin walu nb considera nesta nação nb pior liu iya região sudeste asiático australia haruka militar no equipe emergência ba mervon rode fo atendimento ba idosos nebe vulnerável ba infeção covid-19 governo australiano haruka na equipa médica defesa rio idato sát no equipe emergência na lima ba cidade de melbourne especialmente ba zona desastre hanes salari idosos rode ajuda o pior surto coronavírus ne australia primeiro ministro australiano scott morrison presença militares no equipe médica sát vitoria rode ajuda o problema atendimento ba idosos inclui rastreamento contactos nunemos líder estado vitória daniel andreus sát laridos e centro surto vitória e casos ativos covid-19 hamoto atos sual urat inclui trabalhadores e quarta-feira vitória resiste casos com hamoto atos ruas e nulures em lima nem si mate e inclui idosos na rito total casos confirmados e estado ne hamoto criun si atos to luhat e alor no rezinho alu fulang né austrália resiste casos coronavírus menos comparo ronassau seluk e ane be casos infecções confirmados hamoto criun san luh recen lima atos to luh no hemato sida nem luh sin hito mate ma berro aumento transmissão comunitária e vitória na nova galas do sul ralo autoridade de saúde no governo preocupa tamba tal moço fale onde infecções da ruac jardim infância ida indonesia explora método ensino inovador rode mantém labaric sida seguro rússi pandemia rotinas transparentes cursos online no visita domiciliares sobre distanciamento social portatil jardim infância ida indonesia explora método ensino inovador rode garanta educação labaric sida nyan labela presudica rússi pandemia jardim infância privado aluno atosida no resen lima iha semaran província zava central so permite deta alunos na inen macbele ba escola lor lor no acompanh nyan man bain hira participa e sessão presencial iha aula laran durante sessão presencial aluno sida mantém seguro nebe haketa cus caixa transparante nebe ralo rússi plástico diretor geral infância permata hati hindrawati htn visitantes kainanaman berlori sernya uang bai sekolah dan kumpri protokol saudihanesan ujian maskres luas nosibir fika temperatura molok tama bai sekolah nah fungsi dari kotak itu agar kita selalu mengedepankan protokol kesehatan bagi siapa saja yang masuk di paut islam terpadu bermata hati jadi ketika membawa anaknya ke sekolah harus ada social distancing dan juga persyaratan protokoler yang harus dipenuhi atau SOP jadi harus membawa masker fasil sarung tangan kemudian pengukuran suhu tubuh semua harus kita laksanakan itu kita laksanakan dua minggu satu kali setelah mendapat jadwal mereka datang ke sekolah boleh membawa anaknya atau secara sendirian saja misalkan anaknya ikut daring di rumah boleh jadi mereka akan kita beri materi selama satu pekan ke depan atau dua pekan ke depan selamat kemudian A gente tem que estudar o mestre aqui e uma, não acompanha o seu nome para assistir aulas online se a gente tem que ativar essa dança, música, não ler o Corão. Se a gente notariza o seu jardim de infância, não se senta barulho. Também o método de ensino fone para a conferência online para a sua professora. Porque eu sou com os amigos, eu sou com o bolo e com os amigos. Eu gosto muito. Eu estou chegando para casa, me deixei um jogo de novo, e me ajude o papel, e também me abençoe a surat. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o tem vacina potencial na produção de empresas, AstraZeneca, mas são os principais candidatos. Desenvolver vacina COVID-19 é um tempo mais difícil, mas produz o suficiente para a pandemia não é um tempo mais, se é uma prestação nida da história de fabricação médica. Legenda Adriana Zanotto